Seja bem vindo a mais um vídeo, o vídeo de hoje estamos aqui no supermercado fazendo as compras para virada de anos Boa tarde Jota! Boa tarde, até que veio que manda encontrar um homem aqui Estava aqui no supermercado, é brincadeira rapaz, encontremos um homem Estava gastando dinheiro sem gastar aqui, comecei a chamar a gente na hora Você sabia que esse supermercado tem uma conveniência lá atrás que vem muita coisa gostosa? É rapaz, parece que é um nível lá, só conveniência Mas você talvez não foi lá atrás não, né? Não, eu fiquei aqui na pura-feira E ali pegar velho, é brincadeira esse cara cheio de onda, né? É isso aí, vamos aí, fechando aqui no açougue, é isso aí Fazendo as compras para virada de anos, né? É isso aí, vamos que vamos, né? Vamos que vamos Costela velho? Costela, né? Costelinha é bom, né? Onde vai? Meu segurança Júciei! Manda as horas, né? Estamos aí, né? Ai gente, estou me topando aqui com um colega velho A gente velho da Polícia Militar do Estado do Sergipe, grande guerreiro, grande amigo Trabalha de segurança aqui no supermercado Pessoal que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, dá o like e se inscreve aí para a gente No canal Afraim de Barbosa, estamos aqui fazendo as compras para virada de anos, né? É isso aí Cadê esse Renato? Está por aí? Está não, né? Está aí Forte abraço para ele, Renato é um grande parceiro da gente, viu? É isso aí Valeu, Gilson, forte abraço Segurança tem que estar atento lá na frente, viu? É isso aí, gente É isso aí Olha a carne, gente, vamos mostrar a carne aqui Veja, vai levar mais carne, né? Oh, meu Deus do céu Essa aí é boa, velho Olha Jota Jota, essa aí é da boa, né? É da boa, hein? É da boa mesmo? É da boa mesmo? É da boa mesmo? Velho, essa aí cozinha é na cebola, hein? É na cebola É, sai do alho Puro? Olha que é bom, já comi tanto alho hoje que eu estou aqui, olha É bom do coração Vem a gripe, derrubar a franja É isso aí, olha o pessoal aqui, olha Pessoal trabalhando aqui no supermercado Quibaraça Vê se eu falo o nome que eu estou no Quibaraça Organização do Renato Família, né? É isso aí, Jota Vamos ver que vamos, né? Estamos aqui, é, no supermercado Fazendo aqui uma compradinha para ser ano novo, né? Isso E... Encontramos aqui até aqui, né? É um homem que fala muito isso aqui É, rapaz, eu quero dizer que eu falo muito, né? Fala muito, ele gosta de te falar, né? Hoje eu peguei você e coroado, cantou, não foi? Foi Não pegou nada O que está doido aqui, você pegou o cantor Olha a carne, gente, tem a carne aqui, olha Que legal isso aqui, olha Para ano novo, né? Olha, ano novo, vida nova, né? É... Vamos... Vamos pedir a Deus que aparecesse uma coisa boa Porque a gente vai voltar para lá, né? É... Estou ligando o novo para vocês Hoje estou aqui, vestindo o meu filho flamengo Isso Então, pessoal, você que não inscreveu o nosso canal Se inscreve, dá um likezinho aí para a gente Nada demais de você apertar o dedo lá PÁ! Se inscreve no canal da gente aí Rapaziada aqui, eu vou mostrar a carne aqui, olha Olha a carnezinha maravilhosa aí, churrasco, olha Ah... 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 Já estou... Já estou babando Já estou babando Por essa cara É amanhã É amanhã Não, 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 rapaz Estou temendo aqui, porque cansa O braço cansa Não, porque cansa gente, cansa O braço cansa Ele cansa Ele cansa Um pau Um pau Ih, porra de pau, rapaz Pau de selo, rapaz Pau de selo Pau de selo Pau de selo Quem gosta de pau é jota, rapaz, né É o cajado É o cajado É o cajado, né Você hoje, hein É O pessoal gosta de pegar no pau pelo menos, né Você não sabe como, não Não, pega o cajado, né Vai para lá, rapaz Olha aqui, olha Olha aí a carne, rapaz Quem vai pagar isso hoje? É, patrocina aqui Não É o cano do canal, o escoroado, né O escoroado, é É É isso aí, rapaziada Vamos fazer a vaga aqui hoje Vamos fazer a vaga aqui Vamos que vamos Deixa eu dizer o truque aqui Olha Olha que pedaço, gente De carne aí, olha Que maravilha Tomara que chegue amanhã logo, olha Tomara que chegue amanhã Tomara que chegue amanhã Uma docinha de vinho, hein, velho Aí vai, hein Ah, bom demais, né É, rapaz Aqui a trama é essa Eles me dão dinheiro e eu compro Iê Não tem que ter perigado Não tem que ter nem Tá apaixado, é bom não No caso daquilo Vai lá aqui, né Legal, né Que bon Que bom Vai ser o final da gente também lá A frente para a boa E aí Wilson, como é que tá? Tudo joia? Meu amigo Wilson aqui Meu amigo parceiro aqui Já é inscrito no nosso canal É isso aí, valeu Vamos que vamos aí Fazer as compras Da ceia de Natal A minha soca não vai passar Ô Wilson, que negócio aí Tem nas costas do cara? É só resenha É só resenha Nós vamos aqui Então pessoal, rapaziada, nós estamos fazendo aqui Mais um vídeo As compras maravilhadas de ambos A gente não bebe Dá um gostinho de vinho Com a carinha Isso aqui é que é bom Isso aqui é maravilhoso Vai ser bom, a gente vai cozinhar na cebola Pra isso Então gente, nós estamos aí já rum A 1.900 inscritos Tá aí, você que não se inscreveu Se inscreve aí no nosso canal Pessoal, você que se inscreve hoje Não sai não, ajuda a gente aí, rapaziada É verdade Mandando um abraço pra Adriano lá em São Paulo Alô Adriano A rua que você procura saber lá A Praça Luiz de Mozaque é na Rua da Palma Eu quero agradecer a todos vocês Que estão inscritos no nosso canal Que Deus abençoe vocês todos Paz, amor, prosperidade Se não fossem vocês A gente não tava Obrigado Daqui a pouco você vai beijar no meu cangote Vai beijar no meu cangote Daqui a pouco você vai beijar no meu cangote É, essa aqui é boa É, essa aqui é boa demais Andando no supermercado que barato Porque eu falo no que barato Dessa Dessa aqui Boa né Boa mesmo É isso aí Ele sabe fazer um churrasquinho bom né Ele é churrasqueiro É, ele tem um churrasquinho bom Ele sabe pra churrasco de tiba de porco Aí sabe de tudo, é com ele mesmo Que é? Com ele aí Vai tudo né Ele assim Se dei Fiz que não veio Se não dei, fiz que não veio também né E é né É verdade Já sabe de tudo Já pegou ele hoje? Oi? Já pegou ele? Tô aqui né, acompanhando ele aqui né Que é? Vamos que vamos Vamos que vamos aí mostrando aqui É isso aí gente Se inscrever no nosso canal Se inscreva aí Dá um likezinho aí pra gente É A Fran já pede pessoal pra se inscrever Por que hein? Por que ele pede? Chegar aos dois mil né rapaz Chegar aos dois mil é verdade É, chegar aos dois mil inscritos Então é isso aí Vamos andando aqui meio de banda né A manteiga é lá atrás Juntos que vamos Mas ali tem som né rapaz É Não vai ficar por aqui e pegar ali a manteiga Tem som por aqui Vamos aqui Vamos mostrar aqui A gente tem aqui no supermercado Que barato O supermercado Esse é o da gente O melhor de comprar Por que os pecinhos É barato É legal né rapaz É barato É um pecinho bom demais Seu Renato abre as portas aqui pra todo mundo Bom demais aqui nesse mercado Era bom para o torcedor do Ele é o laborador do programa Ele é o ano passado Ele é o ano passado Ainda não vai existir esse programa não? Não, não vai existir mais não Acabou Agora o programa de SFIA Vamos fazer live no final Que serão que está Eu fiz uma coisa ali rapaz Só passou a chorar rapaz Pelo programa que damos no brinde É verdade Então agora não Pessoal vamos vir aqui pra gente Cadê o coroado rapaz Eu não estou vendo ele Eu achei tudo pra live É Então vamos que vamos Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê o coroado Procure ele ali Chama ele pra gente ir Boa chama ele aqui Chama ele aí pra gente fechar lá o som né Vai lá Vai lá pra gente fechar o som Eu estou aqui do grande secretário viu Nosso amigo da gente Que abraço É isso aí Cadê o homem rapaz Vamos pra lá Vamos arrumar o Dião Pega ele lá Vamos aqui Vamos que vamos Jota Alô Jota Vamos que vamos Ele está se escondendo Vamos lá pra frente pegar ele Vamos aí Vamos aqui Olha pra cá Olha pra câmera Jota Olha pra câmera Né É isso aí gente Estamos aqui Supermercado Que barato Atrás do coroado Cadê ele Cadê o cantor Chama ele lá pra gente ir Vamos que vamos Cadê o homem Cadê o homem Cadê o homem Cadê o homem Vamos que vamos Eu vou rodear por lado Por aqui de novo Eita meu Deus Ele está me enganando viu É isso aí gente Vamos que vamos Estamos aqui rodeando aqui Atrás do Procura Olha ele aqui já Já veio por aqui gente Então vamos pra lá É isso aí Vamos que vamos E o carrinho está cheio Não tá Eu atrás do homem Aqui em minha frente Eita Atrás não Se eu provar minha Eu procuro É Você estava ok Jota Oi Você estava ok Eu estava aqui É mole É né Minha procura É vamos que vamos Já estou com o braço cansado viu Meu Deus do céu Vamos finalizar esse vídeo ali na frente A gente já não aguenta já com o braço mais viu Por aqui Eita meu Deus do céu Eita meu Deus do céu Lá puto no caixa coroado Puto no caixa lá Olha lá Está vazio lá né Vamos que vamos Para não tudo que eu for não viu Vamos embora rapaz Vamos embora É isso aí Vamos 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 Jota Aí vamos fazer um cálculo aqui né Vamos fazer um cálculo aqui Quanto vai dar Quanto vai dar Quanto vai ser Vem aqui Jota Então Jota Pessoal que está assistindo esse vídeo da gente Tem que fazer o que Jota de coroado Se inscrever no canal Aproveita agora E dar o like pro lado E não esquecamente Compartilhar o vídeo Para que outras pessoas Vejam o canal E todos os amigos Vejam também Com certeza E fazer os comentários Que é muito importante Os comentários Porque pouca gente está fazendo comentários Não sei porque né E nós estamos aí Rumos agora ao 1.900 Depois aos 2.000 2.000 Uma perdida Chegando a 2.000 Tem o que? A promoção A promoção? Tem que ficar calado Ficar calado Depois vocês vão ter Uma grande surpresa É verdade É isso aí Vamos passar aqui no caixa Vamos passar aqui Vamos passar aqui né Fazer o que vai dar né Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar? É o Luiz Coroado É ele É ele É? É Já falei Olha o seu chefe ali viu Olha Eita Deus Está ruim Está ruim Está ruim Aqui ganha 2 Está virado de cabeça para baixo Ele E esse aqui ó É o homem do timbim Eu não estou quebrado Olha Eles estão gastando o que? Eles estão gastando o que eles? Hã? Estão gastando o que eles? A grana né? É o que ganhou atrás Né? Deus abençoe todo mundo Tem que ter essa fala dele Seria da boca de um anjo Eita É Mas não tem aquele mitáculo Que o cara junta Não tem aquela história que o cara junta Jura Jura O dinheiro fica muito antigo É verdade É Aí faz o que mais? Agora vamos ver o valor É Vamos ver quem vai acertar o valor né? Vamos ver quem vai acertar Eu vou dizer aqui Eu vou falar Vou falar o valor Arroz Né? Cadê o cantor? Está aqui Arroz Carne né? Está aqui Carne Açúcar Manteiga Leite 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 Queijo Eu vou chegar perto de 300 reais Não Espera aí rapaz Não Deixa eu ver aqui 80 reais Vou botar 100 100 120 120 Palô Luiz Coroado Né? 80 120 Vamos que vamos Vamos ver aqui né? Vamos que vamos né? Vamos ver quem vai acertar É O que é que vai acertar O que é que vai acertar O que é que vai acertar Vamos aqui já? Não 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 Quer dizer O que é que vai acertar A gente vai dar o presente pra gente Eu aceito O que é que vai acertar Vamos que vamos Quero ver o valor aí Quanto é que vai dar Vamos que vamos gente, vamos aí 100, não falei quanta, faz 100 80 né 120, vamos que vamos Ó gente, o caixa aqui Tem um vídeo aqui Tá se inscrevendo no canal E é Ainda bem que o modelo Tá em Santa Feira né Esse é o Esse é o Rapaziada, o embalador falou aqui Que dá mais de 100 né Dá mais de 100 né Dá mais de 100, vamos ver 120 Já perdeu, já perdeu, tô fora Eu falei 120 120 Ainda bem que ele tá com dinheiro, vai chegar próximo dele né Deu quanto? 133 Ele é quem paga Ele é quem paga rapaz É, sabia que roupa era esse? Então vocês não é inscrito no nosso canal Se inscreve aí, dá o like pra gente aí Rumo ao 2000 inscritos né Estamos aí Estamos aqui no mercado De barato né De barato, mercado da gente Vem aqui gente agora pra um ano novo Pra suas compras aqui no mercado de barato Organização do seu Renato O seu Renato tem gente boa também Muita pica, mas o seu Renato ali Na Praia do Peba viu É, ele é um cara que sempre apoia A minha apoia lá no 104,9 Programa Real em Praia do passado O seu Renato que é amigo da gente Então, cachorro, como é que é? Então velho, já pagou Vamos embora né Vamos embora agora Cadê? Mostra aí rapaz Cadê? Mostra aí Vira o que quer aqui Vira o que quer aqui Vira o que legal né Vamos abrir os golpes né Vira o que quer Vira o que quer Aviãozinho Aviãozinho Pro pessoal Aviãozinho Aviãozinho Opa Vamos embora É isso aí Vamos lá pra frente Vamos lá pra frente Bota no carrinho Vamos embora Você acertou O Coroado 133 Encaçada Então Então o Coroado acertou Ele é quem vai pagar a compra Eu vou ajudar vocês Vamos que vamos Vamos esperar ele aqui Isso Aê Faz tempo só aqui É o rapaz do canal É o menino de ouro ele É de ouro ele? É, se ele derreter ele dá anel Obrigado Exaltei rapaz Ele é de ouro Se derreter ele dá anel Eu vou diminuir essa camisa de bola Ah, camisa de bola Nós dois Ah, vem aqui Já pegou um aqui É o menino de ouro Se derreter ele dá anel E aí pessoal Então vamos encerrar o vídeo por aqui É isso aí Feliz ano novo para todos Um ano de paz, amor e prosperidade É isso aí Feliz ano novo para o meu pessoal aí Feliz ano novo para todo mundo aí Ele derreteu o ouro É, ele é um menino de ouro Se derreteu o ouro vira um anel Então rapaziada Se inscreva no canal da gente Fui